Um acidente envolvendo duas caminhonetes na tarde deste domingo foi registrado no bairro Parque do Som, em Pato Branco. A colisão foi entre esta Amarok e uma S10, no cruzamento das ruas Pioneiro Alberto Brau e Maria Odoni. A Amarok foi parar num terreno baldio após a colisão. SAMU foi acionado e socorreu a motorista da S10, que sofreu ferimentos e foi encaminhado a atendimento hospitalar. Danos de grande monta nos dois veículos.